Oi gente, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje, como vocês já viram aí pelo título É um vídeo de compras do mês, tá bom? A gente tá indo agora lá no mercado pra fazer as compras Já tem bastante tempo que eu não faço a compra do mês assim, de uma vez só É... a gente evita de fazer porque a gente tem que subir as compras tudo de uma vez e é muito pesado, né? Enfim, aí a gente vai aos pouquinhos no mercado comprar as coisas que estão faltando, que a gente precisa Só que esse mês eu achei melhor a gente fazer assim, fazer as compras do mês todas de uma vez Então a gente tá indo no mercado agora, eu vou tentar gravar alguma coisa pra vocês lá dentro do mercado E quando eu cheguei em casa eu mostro tudo pra vocês do que a gente comprou E outra coisa também, é... vou mostrar pra vocês o valor, gente As coisas aqui em Portugal aumentaram demais Desde que a gente chegou aqui até hoje, as coisas aumentaram muito e não tem baixado o preço O ano passado o governo deu uma redução no imposto Alguns alimentos, né, que eram os alimentos essenciais, ficaram mais baratos Só que era até o final do ano de 2023 Como já virou o ano, né, esses alimentos agora estão com os valores normais, né? Então é isso, nós já estamos chegando aqui no mercado, no continente Que é o mercado que a gente escolheu pra fazer compra hoje, tá bom? E eu vou tentar gravar um pouco pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem Se gostar não esquece de deixar o like no vídeo E se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Gente, nós já estamos aqui no mercado, aqui dentro Eu vou começar a fazer as compras aqui pelos itens que são os essenciais, né? Arroz, feijão, óleo, macarrão, essas coisas Depois eu vou pro restante Aí eu vou tentar filmar alguma coisa aqui pra vocês Então, gente, a gente tá aqui na parte dos olhos, ó Aqui tem essa garrafa maior, que é de 3 litros E também tem a garrafinha pequena Eu já peguei uma, a gente não usa muito óleo E esse mês eu também quero levar esse spray aqui, ó Que é pra poder só untar a forma Aliás, a forma ou a frigideira Pra não usar muito óleo Então eu vou pegar um desse daqui Vou levar e vou testar E depois eu falo pra vocês, né? Se é bom mesmo ou não Esses aqui são os preços dos macarrões que tem aqui Esse daqui é da marca do mercado Então é mais baratinho Tá vendo? 500 gramas esse pacote Tá 0,87 cêntimos Aí tem outros tipos Tem o espaguete também, que tá 0,79 Só que esse daqui eu acho que é 500 gramas Tem esse daqui que é de marca Tá um pouquinho mais caro Enfim, são vários, gente Tô aqui agora na parte das carnes Mas essa daqui é a geladeira Aqui como é as carninhas nas bandejas É um pouquinho mais caro, tá vendo? A gente tem um valor aqui, ó, tá vendo? Essa bandejinha, essa bandejinha aí de asa Tá 1,39 Lá embaixo tem os frangos Que cada dois, que fofo, cada frango Tá vendo? Aí tem moela Tem um preparado ali que vem pescoço Moela, vívido Aqui falta sobre coxa Que aqui chama coxa de frango Enfim Eu já peguei algumas coisas aqui Já pegamos algumas coisas aqui no caminho Agora foi que tirei a tenha Tô aqui na frente do Otávio Esperando a menina lá Terminando de atender Vou pegar aqui um peito de frango Que tá 6,49 aqui Vou pegar 2kg de peito de frango Esse daqui, gente, ó É o coelho Aqui eles têm costume de comer coelho E vende bastante aqui em Portugal Pra gente já não é um costume assim, né? Gente, tamo aqui no leite agora Ó, vamos pegar Pegamos esse leite aqui, ó Que é o meio gordo Que tá 82cm de cada caixinha Aí tem vários tipos Aquele lá, ó O laranjinho ali, ó É o gordo Que é como se fosse integral E Também tem um outro que é O magro Que eu não tô vendo aqui agora Mas esse daqui que a gente pegou Tá esse valor Desses lados tem os ovos Aqui vende nessa caixinha com 6 unidades Que tá esse valor aqui Tem pra baixo Que é De 12 unidades Aí tem vários tipos, ó Tem um ovo pequeno Um ovo médio Grande E eu vou pegar Eu vou pegar essa daqui, ó Que vem 24 unidades Que tá 4,45 Gente, fui pegar aqui o shampoo E vou passar aqui nesse corredorzinho Pra vocês verem Algumas pessoas me perguntam Mas como eu não tenho noção, né? Eu não sei falar Aqui tem essa fralda Dodote, ó Não sei quantas fraldas que vem Mas esse é o valor Ó, 48 unidades 15,39 euros Dizem que essa Dodote É uma fralda muito boa Também já ouvi falar Que a fralda aqui do Continente Também é uma fralda muito boa Agora o tipo Essas cores A embalagem Eu não sei o porquê Mas, ó Tem de vários preços Isso daqui é do Continente São 100 fraldas Por 14,99 Ó Também tem uns lencinhos Umedecidos, ó É baratinho Pensei que fosse mais caro, ó 89 cêntimos Da Dodote E shampoozinho também Johnson Pra bebê, ó Não é baratinho não, né, gente? Mas também Eu acho que não acaba assim Tão rápido, né? Vamos continuar as compras Gente, acabamos de chegar em casa Aqui, ó As compras eu já botei tudo aqui Tem coisa que eu não consegui comprar Né? Eu vou ter que voltar depois No mercado É... E no talho Vou ter que voltar também Pra poder comprar carne Mas a gente trouxe bastante coisa E já vou mostrar pra vocês Só que a gente passou lá no McDonald's Já troquei de roupa Antes também Olha ele lá na porta, ó Lá fala E a gente vai jantar agora Que a gente passou lá no McDonald's Compramos o hambúrguinho Gente, é minha despedida Sério Hoje acaba a minha vida de gordice Amanhã eu vou entrar no ginásio E essa história vai mudar Então hoje é uma despedida E também como já são oito e meia Eu ainda tenho que guardar aqui as compras Vou gravar o vídeo Também tenho que fazer um almoço pro Anderson Se não deixar pronto Porque ele vem em casa almoçar amanhã Então Eu vou jantar agora E daqui a pouco Eu volto pra gravar pra vocês Gente Acabei de arrumar as compras Aqui na bancada Já vou mostrar tudinho pra vocês Tá bom? É... Eu não lembro o valor Dos itens Pode ser que alguma coisa aí tenha O valor na embalagem Eu comento com vocês Mas assim A maioria das coisas eu não lembro É... Então eu vou mostrando Todas as coisas que a gente comprou E no final eu mostro O valor da notinha Tá bom? Vou começar aqui, ó Por os saquinhos de torrada Que a gente comprou Compramos três saquinhos O Anderson que consome mais essa torrada A gente usa mais pro café da manhã No café da tarde Então trouxemos três E um pack desse de leite Que vem com seis caixas Provavelmente até o final do mês A gente vai ter que comprar outra Mas vamos ver Que eu também tô tentando Reduzir o consumo de leite, né? É... Pra eu que tô querendo fazer A minha alimentação mais saudável Eu sei que o leite não me faz muito bem Então eu tô tentando cortar O consumo do leite Enfim Vou começar por aqui Porque já não tinha mais espaço Ali na bancada Pra eu poder Colocar esses itens lá em cima Então Vamos começar aqui, ó Pela tapioca Eu trouxe tapioca Pra poder fazer crepioca, né? Com ovo É muito bom É... Bem facinho de fazer Então eu trouxe tapioca Trouxe também dois temperinhos É... Pra frango Pra frango no forno Aqui também tem É... Duas... Dois saquinhos de... De espaguete Macarrão É... Eu não trouxe mais Porque já tem macarrão aqui Dentro do armário Que sobrou do outro mês É... Antes pegou Esses dois tabletinhos Ó, gente Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Esse tabletinho São do Pingo Doce Esse daqui foi Acho que foi 70 cêntimos Se eu não me engano E esse outro foi 99 Esse daqui vem com avelã Eu prefiro chocolate assim Que venha com castanha Ou avelã por dentro Esse daqui foi um pouquinho mais caro E... É do Pingo Doce, né? Vocês podem reparar aí Que eu comecei o vídeo Mostrando o continente E depois que a gente Terminou de fazer as compras lá Eu dei um pulinho no Pingo Doce Pra comprar algumas coisinhas Que estavam faltando Que eu achei caro Lá no... No continente Então eu fui lá no Pingo Doce Pra comprar Aproveitei pra trazer Algumas outras coisinhas Então... Tapioca O... Temperinho O macarrão O chocolate Comprei duas latinhas De leite condensado magro Né? Porque de vez em quando Bate a vontade de comer o doce Esse daqui É melhor pra poder Tá fazendo alguma coisa E... Esse... Esse creme de leite aqui Gente, que eu tô viciada Nesse creme de leite É sério É muito, muito bom Pra comer com morango Eu ainda não olhei A tabela nutricional dele Mas eu sei que Com certeza deve ter Bastante caloria Mas sim É muito bom, gente É sério Aí trouxe Aqui Dois pacotinhos de feijão Já tem feijão Aqui em casa É... Então eu trouxe Esses dois Pra poder passar O restante do mês Esse saquinho aqui É bem pequenininho É 500 gramas Se eu não me engano E... Mas assim Pra nós dois Rende bastante feijão, tá? Então Esse daqui É o feijão vermelho Que é que chama Feijão encarnado Aí eu trouxe Dois pacotinhos desse Trouxe um pacotinho De açúcar A açúcar daqui Não é tão fininha Igual do Brasil Ela é mais... É... Cristalizada Assim, sabe? Mais cristalzinho Trouxe esse saco De arroz maior Que é de 2kg Arroz agulha Vou tentar fazer ele, né? Ver se vai ser bom, né? Porque o arroz basmático Que eu gosto Tá muito caro Tá 2 e pouco Cada saco de 1kg Então Prefiri trazer esse Que era 2 e pouco 2,37 Se eu não me engano É... Aqui Tem queijo Mussarela Eu trouxe 2 saquinhos Esses 2 saquinhos Custou 3,50 Trouxe aqui Esse... Esse copinho aqui De cebola frita Que eu acho muito bom Pra gente Quando quer fazer sushi Jogar por cima Trouxe aqui 3 Caixinhas de polpa de tomate Pra quando for fazer o macarrão É... Se bem que também Que eu tenho Colorido assim O macarrão Mas com colorado mesmo, né? Tenho usado Bem pouquinho A polpa de tomate Trouxe aqui 2 pacotinhos De... Queijo ralado Esse parmegiano Gente É muito bom Esse daqui É da marca do mercado É um pouquinho mais barato Do que o de marca Que vende no Pingo Doce Aí pegamos Aí pegamos 2 saquinhos Ele é mais granulado Ele é mais granulado Do que o sal Do Brasil Tá? Lá no mercado Também tem um outro potinho Que o sal É mais fino Mas eu gosto mais Desse daqui Então esse potinho Aqui é 50 cêntimos Trouxe Aqui eu falei pra vocês No vídeo, né? Que eu ia trazer Esse spray aqui Pra poder untar a frigideira Pra não gastar tanto óleo Quando for fazer as coisas, né? Então vamos ver se vai dar certo, né? Trouxe ele pra poder testar Espero que dê certo Comprei Uma garrafa de óleo Porque aqui a gente não usa muito óleo Então isso daqui É suficiente pra passar o mês E aqui tem refri zero, gente Fanta e Guaraná O de trás não é zero, não Porque não tem Guaraná zero aqui Mas a Fanta é É... Bom, vamos lá Aqui tem Miojo O miojo aqui em Portugal É muito caro, gente Então assim Não é sempre que eu como Aí trouxe esses dois aqui Pra o Anderson E trouxe esse daqui Pra eu poder provar Que assim, gente Eu... Tô viciada em comida... Em comida asiática Aí eu trouxe esse daqui Pra eu poder provar E vamos ver se é bom, né? Aqui, gente Tem o iogurte natural Pra eu poder levar de café da manhã Porque lá no trabalho Eu tenho tomado leite Com café É... Tenho tomado também Comido pão Com manteiga Ou pão com queijo É... Tipo um requeijão, né? E eu vou ter que mudar Meu café da manhã no trabalho Então trouxe esse iogurte Ele voltou de novo Pra nossa alimentação Porque a gente já tava um tempo Sem... Sem consumir ele E agora voltei a comprar Pra eu poder De manhã Misturar ele com uma fruta E com um pouquinho de... Desse cerealzinho aqui Que é tipo uma granola Tá? Eu não sei se é... Aqui eu falo o que que tem Mas é tipo uma granolinha E aí essa é a minha ideia De levar o café da manhã Pro trabalho Tá? É... Então Tem o miojo aqui O iogurte Que a gente trouxe Pacotinho de biscoito Que o Anderson gosta Desse biscoitinho aqui É... Aqui atrás Tem uma caixinha de cereal Também que a gente mistura Nesse iogurte Esse cereal aqui é... Tipo como se fosse um sucrilho Mas ele é de fibra mesmo Tá? O sucrilho tem mais açúcar E essas coisas Esse daqui é mais diferente Mas eu já mostrei ele Em vários vídeos aqui Eu gosto muito desse cereal O Anderson também E a gente leva bastante De café da manhã pro trabalho É... Aqui, ó Mostrei pra vocês Essa cartelinha lá no mercado Que eu trouxe Aqui em Portugal É muito comum ter mais ovos Assim... Vermelho Do que branco Eu trouxe essa daqui De 24 unidades Porque... Agora a gente Naturalmente vai consumir Mais ovos, né? Tá Agora essa parte aqui É... A parte assim Dos legumes E as frutas Que eu trouxe Então... É... Eu sei que isso daqui Eu vou ter que voltar Provavelmente No mercado outra vez Ou sei lá quantas vezes Até o mês terminar Pra eu poder repor Essas coisas Que provavelmente vai acabar Mas vou mostrar pra vocês Que eu trouxe De imediato já, né? Eu tava até falando Com a minha sogra esses dias Perguntando Quanto que tá o quilo Do alho lá Eu compro esse Copinho de alho Ali no pingo doce Ele já vem descascado Pra mim Isso daqui é uma maravilha Ó, é 130 gramas de alho Esse copinho aqui É um e pouquinho E aí eu já tipo Facilita a vida Porque eu não tenho Que descascar o alho, né? Aí eu bato ele No processador Os dois copinhos lá Com cebola E... Já faço meu temperinho Da semana Tá bom? Aqui, gente Eu trouxe brócolis Tá? Eu vou cozinhar ele Hoje eu não vou mais Mexer em nada aqui, gente Na cozinha Só vou fazer um pouquinho De carne moída com macarrão Pra deixar o almoço pronto Porque agora já são Ó, 10 horas e 47 minutos E daqui a pouco eu tenho que dormir Porque amanhã eu vou acordar muito cedo Então eu queria, tipo Chegar do mercado E já preparar Deixar as carnes da semana preparadas E os legumes também Mas não vai dar Eu vou deixar isso pra amanhã Então eu trouxe aqui brócolis Que daqui a pouco eu vou pôr na geladeira Essa alface aqui Que é tipo iceberg Gente, essa alface é muito boa Ela conserva muito bem Durante vários dias E ela é super crocante Eu amo essa alface No Continente eu não trouxe ela Porque tava 3 euros E lá no Pingo Doce Ela é um e pouquinho Então algumas coisas Eu deixei de comprar lá no Continente Pra comprar no Pingo Doce Trouxe também esse preparado aqui Pra poder fazer uma sopa Porque o meu marido Não gosta de consumir muitos Legumes, né? Assim, inteiros Então eu faço esse preparado aqui De sopa Que é uma forma De ele consumir, né? Os legumes E as verduras necessárias Então eu compro esse preparado Que aí já vem tudo Pra poder fazer a sopa Ali tem alho poró Tem, eu acho que é espinafre Cenoura, abóbora Tá? E aí eu acrescento frango Boto um pouquinho de macarrão Boto tudo na panela de pressão E às vezes eu passo também No mixer Pra ele ficar tipo Bem como se fosse um creme Mesmo Às vezes eu faço assim Às vezes eu deixo mais Os pedaços mais inteiros E depende daí Da forma como eu quero fazer Trouxe também essa bandejinha Aqui de morango O preço do morango Abaixou Tava até falando esses dias Aí com a colega Que o morango Tava bem caro Mas abaixou Eu comprei essa bandejinha Aqui por R$3,99 Tinha a caixinha lá De um quilo Por sete euros Mas a gente preferiu Trazer essa daqui De quinhentas gramas Apesar de que Eu como morango Se deixar eu como Essa caixa inteira Aqui de uma vez só Mas tá bom Trouxe morango Trouxe Vagem Né? Que aqui Eles chamam de feijão verde Mas eu trouxe Um pouquinho também Pra gente poder fazer Durante a semana Gente Trouxe pepino também Pra gente fazer Aqui tem cebola Que mais que tem aqui, ó Trouxe banana também Esse saco de maçã Porque na hora Que eu saio pra trabalhar É... Eu não tenho vontade De comer nada De tomar café da manhã Nem nada Então eu pego uma maçã Como uma maçã E vou pro trabalho E aí depois Que a gente faz lá O... A primeira parte Do trabalho A gente para por volta De umas 10 horas 10 e meia E é a hora Que eu vou tomar Meu café da manhã Então pra não sair de manhã Com a barriga muito vazia Eu como uma maçã E aí depois Eu fazia aquele café, né? Com... Com café com leite E pão Que agora eu vou tentar Substituir Pelo iogurte E os cereais Com fruta É... Aqui pra poder finalizar Essa parte aqui Dos legumes E as verduras Eu trouxe esse saquinho Aqui de batata doce Tá? Que a gente também Vai tentar fazer Pra poder consumir Aí pela semana Bom, gente Aqui agora Pra dar uma equilibrada Porque a vida é assim Tem aqui Duas pizzas Que a gente trouxe Do mercado Pra poder fazer Pra poder fazer Qualquer dia Essa parte Pra poder mostrar As carnes Melhor pra vocês Tá bom? Aqui Eu comprei Dois Um pacote, né? Com dois rolos De papel toalha E embaixo Tem o papel higiênico Com seis rolos Eu não trouxe Eu não trouxe mais Porque Já tinha papel higiênico Aqui em casa É... Trouxe esse mês Aqui O sabão Em pó Homo É... Porque Esse mês Nossas contas Tá bem apertada Né? Eu gosto mais Daquele outro Sabão De... Aquele Aquela capsulazinha Que já vem O detergente, né? Já vem Amaciante Só que aquele outro É muito mais caro O Homo Aqui Essa caixinha Aqui É... Acho que foi Um e pouco Dois e pouco E aquele lá É dez euros Então eu preferi Trazer esse daqui Já tinha Amaciante aí Então eu não trouxe E também já tinha O restante do outro Sabão aqui De cápsula Aqui em casa Tá... Tá no finalzinho Mas ainda tem Sei lá Deve ter umas quinze Ou vinte cápsulas Então eu... Achei melhor trazer Esse daqui Que é mais baratinho Mesmo Trouxe também aqui Gente Esse sabonete Sólido, né? Porque aqui em Portugal É muito comum Usar o sabonete líquido Mas a gente Prefere mais esse daqui E achei lá No Pingo Doce Esse daqui Por... Acho que é cinquenta e nove cêntimos Se eu não me engano, gente Cinquenta e nove Ou sessenta e pouquinho Mas ele é muito cheirosinho Eu trouxe dois tipos Esse de pêssego E esse daqui de... De baunilha e coco Tá bom? Aqui tem um saco de lixo Pra colocar lá na casa de banho Na lixeirinha do banheiro E esse daqui Pra colocar no lixo Aqui da cozinha Tá bom? Que é de cem litros Trouxe aqui Enxaguante bucal Da Colgate Tem esse desinfetante Aqui Pra casa Comprei aqui também Um shampoo Essa linha aqui, gente Da L'Oreal Foi a que funcionou comigo Eu já testei tantas marcas Que no Brasil Faziam muito bem O meu cabelo Mas aqui em Portugal Não deu jeito Essa daqui foi A única que deu jeito Eu queria também trazer Um outro produtinho Que deixa o cabelo Muito macio Só que ele tava Muito mais caro Do que o preço habitual E aí eu não trouxe E também Não filmei lá pra vocês Mas Essa linha aqui É muito boa Foi a linha Que eu mais Me identifiquei Aqui em Portugal Pra tratar do cabelo E essa parte aqui De higiene pessoal E limpeza da casa É isso Agora eu vou tirar Essas coisas daqui Pra eu poder mostrar As carnes pra vocês Então, gente Olha Vou mostrar aqui agora A carne pra vocês Tá bom? Eu acho que Eu vou ter que voltar No mercado Até o final do mês Pra poder comprar Mais carne Mas vamos ver, né? Porque também tem dias Que a maioria dos dias Eu não almoço em casa Então só o Anderson Que vem Almoço em casa E na janta A gente faz a refeição junto Então Pode ser que eu precise Comprar mais Pode ser que não Mas vamos ver Como é que vai ser Bom Aqui pra começar Eu passei lá No Pingo Doce Pra poder comprar O que eu não achei Lá no Continente Eu trouxe Quase 2kg De carne picada Que é a nossa carne moída No Brasil, né? Essa daqui É o Vitelão Paiacei Deu 18,61 euros Tá? Então eu trouxe aqui 2kg de carne moída Né? Trouxe aqui também, gente Um pouquinho de Porco De entremeada Mas essa parte aqui É como se fosse A barriga do porco Só que tem uns pedacinhos Aqui que vem osso Esse pedaço Esse corte Eu não sei se tem No Brasil Eu já vi Tipo aqui A barriga do porco Mas sem osso Essa carne aqui Tem Tem uns filézinhos Desse daqui Que vem com osso Eu não sei Que tipo de corte É esse no Brasil Nem sei se tem Eu pelo menos Acho que nunca vi Aí custou Que eu trouxe 550 gramas Custou 1,92 Foi bem baratinho Trouxe isso daqui Pra eu poder fazer Com o macarrão Ou então poder Fazer com O miojo Né? Tipo pra fazer um ramen Aí Eu trouxe um pouquinho Tá bom? É Eu sei que pra quem Tá de dia Tem uma carne gorda Né? Mas A gente Não vai ser radical Né, gente? Trouxe Um pedacinho De salmão Pra eu poder fazer A noite do sushi Esse daqui Foi 6,64 euros Se eu tivesse Pedido lá no balcão O senhor Pra poder cortar o peixe Com certeza Viria mais quantidade E eu pagaria Mais ou menos O mesmo preço Porque quando eu fiz Sushi aqui em casa Né? Da última vez Eu fiz assim Eu fui no balcão Lá da picharia Pedir o senhor Pra cortar o peixe E aí Veio um pedação Que eu tirei Um filé Bem grande Assim pro Anderson Jantar Ainda sobrou Bastante Pra eu fazer sushi E deu Acho que foi 7 e pouco Só que Como a gente Já tava com Muita pressa E muita fome Né? Eu peguei Esse daqui Que já estava Pronto mesmo Lá na Na peixaria Que eu não teria Que pegar senha E esperar a fila Pra poder pegar o peixe Então trouxe Esse pedaço aqui Trouxe também Esses dois Filézinhos De roubalo Que deu 4,44 euros Cêntimos Bem carinho Mas tá bom Provavelmente eu quero Comprar mais peixe Aí eu devo ir no talho Ali no mercado municipal Ali na peixaria Pra poder comprar mais Tá bom? Aqui gente Eu tenho Comprei aqui 2 quilos Passou um pouquinho De 2 quilos De rojões É uma carne de porco Que ela já vem picada Ela vem cortada Em cubos Grandes Né? Então aí eu trouxe 2 quilos De rojões Que deu 7 euros E 75 cêntimos Tá bom? Trouxe também Esse frango Aqui inteiro Esse frango Tem Cadê? 1 quilo E meio Quase 1 quilo 436 O preço Desse frango Tava 3 euros 58 Mas aqui tá escrito Que tem que consumir Até o dia 1º De fevereiro Que é hoje Então o valor dele Tá 2,47 Mas assim O frango Tá bem bonzinho Tá gente? Eu vou amanhã limpar E vou congelar E ele fica super bem Tá Tipo O frango Tá bem Bem bom assim Pra consumir Tá? É Então aproveitei Que ele tava lá na promoção E trouxe ele Que aí depois eu faço ele aqui no forno O forno funciona Que é uma beleza E ele fica pronto bem rapidinho Esse peito de frango aqui Tá na mesma Tá na mesma Do 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 frango que eu acabei de falar Só que assim Dá pra ver que o peito de frango Não Não tá Passado Não tá ruim Ele tá bem bom Tá? Então a minha intenção Era fazer o que? Botar na panela de pressão Junto com a outra bandeja Que tem aqui embaixo E Já preparar esse frango aí Pra semana Só que eu não vou fazer isso hoje Gente Que eu tô morrendo de sono Então aqui tem uma bandeja De peito de frango E aqui embaixo Também tem outra Essa bandeja aqui Tem quase 1kg Tem 885 E essa daqui Tem 1kg 1,179 Temos aí Quase 2kg De peito de frango Ou 2kg De peito de frango Enfim Nesses 2kg Pagamos aí 4, 9 9,80 9,80 euros Tá bom? Por esses 2kg De peito de frango Se eu não tivesse comprado Na promoçãozinha aí Ele ia custar mais caro Porque o peito de frango aqui Tá Acho que tá 7 euros O quilo Tá? Gente Trouxe também Essas duas bandejinhas Aqui de De asinha de frango Essa bandejinha aqui De asinha de frango Do continente Gente É sério Eu tenho que falar Muito bem dela Por quê? O frango aqui em Portugal Ele vem com muita Não sei como que fala Vem com muita Pelo Penugem Sei lá Do frango, né? As penas do frango Que é muito difícil de tirar Minha mãe já teve aviário Então eu sei que Dependendo da Da temperatura da água Quando você mergulha o frango Pra poder tirar O pelo do frango As penas Dependendo da temperatura Da água Fica mais fácil Ou mais difícil De tirar E aqui É extremamente difícil Vem com muito Muita pena O frango Tá? Só que essa bandejinha aqui O frango vem Limpinho 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 E já vem cortado Tá? São asinhas de frango Já vem separado A tulipinha Da coxinha E é assim, gente Eu acho muito Muito prático E o precinho Também é muito bom Então eu trouxe duas Tá? Eu sei que Pra eu Que tô querendo Fazer uma alimentação Mais saudável Pra eu Que tô querendo Perder peso Eu não posso Comer gordura E asinha de frango É uma carne Que tem muita gordura Mas eu tô pensando Em usar isso daqui Pra sopinha Fazer alguma coisa Pro Anderson Tá? E aí eu trouxe ela, gente Toda vez que tem lá No mercado Não importa o que Eu vou fazer no mercado Se eu fui lá Pra comprar Um quilo de açúcar Eu vou levar A bandejinha De asinha E também A bandejinha de coração, gente Porque Trouxe duas, tá? Essa ali De baixo Foi 2,66 Tem Quase 600 gramas E essa daqui Também Quase 600 gramas 1,64 Bandejinha de coração Aqui em Portugal É muito baratinho No Brasil Isso daqui é artigo de luxo, né? Um churrasquinho É muito, muito, muito bom Aqui em casa Só tá me faltando A churrasqueira Pra eu poder fazer Um churrasquinho, né? Com um coraçãozinho Uma picanha Uma asinha É o que me falta Aqui uma churrasqueirinha Mas trouxe também Um coraçãozinho Que é muito bom Pra gente fazer Num almoço fritinho Com uma cebolinha Um pimentão É muito bom E é isso, gente Olha Então é isso, gente Mostrei pra vocês A comprinha do nosso mês Pra esse mês de fevereiro Eu já vou mostrar O preço Pra vocês verem Quanto que deu Só que assim Eu provavelmente Eu vou ter que voltar No mercado Pra poder comprar Mais verdura E legumes Frutas Pra terminar de passar o mês E provavelmente Eu vou ter que voltar No talho aí Pra poder comprar carne Pra poder comprar peixe Pra o restante do mês Então assim Esse valor Que eu vou mostrar Pra vocês É dessa comprona Que eu fiz De já Mas esse valor Não é o valor total Que eu vou gastar De alimentação Por mês Vocês viram aí Que antes De eu mostrar aqui Pra vocês A gente passou No McDonald's Então assim A gente vai E eventualmente No cafezinho Durante o mês E tal Isso tudo tem que entrar Na sua conta No seu plano de mês Você tá pensando Em vir aqui pra Portugal Tá querendo saber Quanto mais ou menos Vocês vão gastar De alimentação Tá E é isso gente Vou mostrar agora Pra vocês a notinha E eu vou correr Porque eu já estou Atrasada Pra eu poder dormir Gente Já são 11 horas E eu nem fiz janta ainda Gente Meu Deus Deixa um like aí Pra mim Gente Olha o tamanho Dessa nota Do continente Isso tudo Aqui é uma nota só Gente Olha isso Deixa eu ver aqui Não vai ter condição De eu mostrar Item por item Pra vocês Mas olha Deixa eu mostrar Aqui o final Cadê A gente gastou Lá no continente O total De 121 euros E 93 cêntimos A gente trouxe Bastante coisa lá Gente Do continente As coisas que eu lembrei Eu mostrei O valor O valor Pra vocês Eu falei Na verdade O valor Pra vocês E o que eu não lembrei Gente Não tem como A notinha é muito grande E também Tem outra aqui Que a gente foi lá No pingo doce Não falei Esse daqui Foi o que a gente comprou Lá no pingo doce Aqui de pombal No pingo doce novo Que tudo lá É bem fresquinho E o total E o total Que a gente gastou Lá foi 58 cêntimos E 55 E o valor total Que a gente gastou Lá foi 58 euros E 55 cêntimos Gente Então assim Gastamos 180 euros Hoje Nessas compras A minha Base Assim do mês É de 150 euros De alimentação Tá Fora Essas saídinhas Que a gente faz Que a gente vai No café Vai no McDonald's Mas assim O grosso mesmo De alimentação Eu acho que dá Mais ou menos Uns 250 euros Por mês Tá bom Dependendo aí Do seu estilo De vida Do que você come Pode aumentar Ou diminuir Porque cada um Tem um estilo De alimentação Muito próprio Mas é isso Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá bom Não esquece Antes de sair do vídeo Deixa o like Pra mim E se inscreve no canal Pra você não perder Os próximos vídeos Tá bom gente Eu vou ficando por aqui Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau